Oi gente, no vídeo de hoje vou contar pra vocês como que são as finanças aqui em casa, as finanças do casal. Pra quem não sabe, eu sou casada, casei com 18 anos, faz um ano e três meses que eu tô casada. E eu quis trazer esse tema pra cá, porque é um tema que eu gosto, finanças. Então vamos lá. Se eu estiver olhando aqui pra baixo, é que eu anotei, tá? Pra eu não ficar perdida, então já sei o que eu vou falar. Então pra começar, primeira coisa, a gente junta os salários, tá? Chegou dia 5, pega o salário dele, pega o meu e vira um só. Somos um casal, então eu não vejo sentido deixar o salário separado, sabe? Então esse é o primeiro ponto, a gente junta os dois salários. Segunda coisa, pegou o salário dia 5, a gente senta junto. Hoje em dia, depois de um ano, não mais, porque eu já confio nele. Mas o certo é sentar junto e começar a marcar os gastos. Então primeiro, a gente separa as contas fixas que todo mundo tem, que é luz, água, aluguel, condomínio, essas coisas. Depois a gente separa 10% pro dízimo, tá? É muito importante, desde pequena já aprendi isso, desde pequena tudo que eu ganhava eu tirava os 10%, que é pra dar pro papai do céu, né? Pra igreja. Então desde o começo a gente sempre deu o dízimo, tá? Todo mês. Então separou conta fixa, separou o dízimo, aí a gente vê o que sobrou pra gastar, tá? Tinha uma pergunta que me fizeram muito no Instagram, porque eu abri aquela caixinha de perguntas, né? Foi, ó, vocês dividem todas as despesas tipo meio a meio? Outra pergunta, como vocês fazem para dividir as contas? Então, gente, já falei que a gente junta os salários, então forma um salário só, entendeu? Então as contas, não tem uma conta vai pra você, você paga essa, eu pago essa, não tem isso. A gente é um casal, então não tem isso de dividir conta, tá? A gente paga junto todas as contas e o que sobra pra gastar a gente gasta junto. Essa foi a maior dúvida de vocês mesmo, como que é essa divisão aí? Então aqui não tem divisão, eu não sei se é comum os casais dividir as contas, assim, ao meu ver, eu acho que não dá certo. Mas são casos e casos, né? Vai que um é muito consumista e não dá pra juntar tudo, mas aqui em casa é assim, tá bom? Agora vamos pra parte mais importante que é guardar dinheiro. Você guarda um pouco do que você ganha? Olha, eu desde pequena, meu pai sempre me ensinou a guardar, o certo que meu pai me ensinou, que ele aprendeu, é você guardar de 20% a 30% do seu salário todo mês. A gente não sabe o dia de amanhã, se fica doente, precisa de um remédio, um exemplo mesmo agora do coronavírus. Quem tinha uma gordurinha guardada, ficou sossegado, sabe? Então, meu pai fala que se chama dor de barriga, você guarda dinheiro, você para pra dor de barriga, entendeu? Então, desde o começo do casamento, graças a Deus, como eu e o Gustavo casamos e ficamos sem dívidas, desde o começo a gente guarda dinheiro, tá? E a gente guarda em média 30%. Eu guardo dinheiro desde os meus 15 anos, desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre separei um pouco pra guardar na minha poupançazinha. Quando chegou os meus 18, que esse dinheiro era pra comprar um carro, eu acabei colocando todo o dinheiro que eu tinha pro casamento, entendeu? Então, quando a gente resolveu casar, eu já tinha uma gordurinha guardada, entendeu? Outra coisa, a gente sempre deixa o outro a par dos nossos gastos, entendeu? Então, o Gustavo nunca gasta alguma coisa, esconde, não fala. Na hora a gente pode até não falar porque não tá junto, mas chegou a noite, ó, eu gastei isso, entendeu? Quando é um valor mais alto, a gente sempre pergunta pro outro o que o outro acha. Gente, casamento é tudo na base da conversa. Ah, uma coisa que eu pensei aqui agora, que pode ser um motivo pros casais quererem separar o salário e as contas, é de um ganhar mais que o outro. No caso aqui em casa, quem ganha mais é o Gustavo. Só que ele nunca jogou na minha cara que eu ganho menos, sabe? Quando eu pedi pra comprar alguma coisa. Se eu ganhasse mais que ele, ou se um dia, quem sabe, eu ganhar mais que ele, nunca que eu vou jogar na cara e querer colocar isso como uma vantagem, sabe? Ó, a Kailane perguntou, quantos por mês que vocês gastam mais ou menos? É, casa, comida, água, luz. Ó, conta fixa a gente gasta mais ou menos 2 mil reais, tá? Conta fixa tá incluso, é, televisão, condomínio, telefone, o meu celular dele que tem internet e dízimo, tá? O dízimo é 10% do salário, também tá incluso em conta fixa, porque é todo mês. Então, várias continhas fixas que a gente tem por mês, tudo dá 2 mil reais, tá, gente? É muita coisa, muita conta pra pagar. Ah, ela também perguntou quanto que a gente gasta por mês com comida, tá? É, nós gastamos 500 reais mais ou menos, incluso sacolão, é, mistura, higiene pro mês todo, tá? Então, 500 reais aí mais ou menos. Ó, a Gia Morim perguntou, Nath, vocês compraram ou alugaram o AP? O que você indicaria? Adoro seus vídeos. Um beijo. Então, deixa eu falar. É, no vídeo de tour pelo apartamento, teve mais dessa pergunta também. E, gente, o apartamento não é nosso, tá? Ainda não é nosso. E a gente também não paga aluguel. Esse apartamento, ele é do meu pai, tá? E ele deixou a gente morar aqui por um tempo, pra gente ir juntando o dinheiro pra comprar o nosso um dia, pra dar entrada num apartamento. Então, foi uma oportunidade que, graças a Deus, surgiu pra gente e que a gente tá sabendo aproveitar. Porque, nesse tempo, tamo guardando o nosso dinheiro, entendeu? E essa oportunidade, ele também teve quando ele casou com a minha mãe, entendeu? Quando eles casaram, a mãe da minha mãe tinha os fundos, né? E ela deixou eles morarem um tempo pra juntarem o dinheiro pra comprar o deles. Então, é o que eu falo. Quando aparecem oportunidades na vida da gente, temos que saber aproveitar. Aí, vocês podem pensar assim, ah, então eles casaram novos porque tinham onde morar. E não é bem assim. Quando a gente decidiu que queria casar, essa era a nossa prioridade. Então, eu tava disposta a pagar aluguel, a morar em fundos, tanto que a gente já ia começar a procurar casa pra alugar. Só que aí apareceu essa oportunidade, né? Deus fez muito mais do que a gente imaginava. Só que, é o que eu falo, são prioridades. A minha prioridade não era ter... É, entrar já numa casa própria, num apartamento próprio. A minha prioridade era casar. A última pergunta é da Nath Barrelli. Ela perguntou, vocês juntaram dinheiro para se casar? Eu amei essa pergunta. Ou se juntando, tá? Foi um ano juntando dinheiro. E sabe o que acontecia? Tudo que a gente ganhava, a maior parte a gente guardava pro casamento, porque a gente queria casar logo. Então, o que acontecia? Chegava final de semana, a gente não saía. Passava sexta, sábado e domingo na sala com os meus pais. Porque não podia sair, porque gastava. E aí tinha que ficar na minha casa, porque na casa dele eu também não podia ir muito. E na minha casa não tinha isso de ir pro quarto, de ficar sozinhos, não. Era na sala com os meus pais. Então, foi um ano assim. Foi tanta coisa que aconteceu antes do casamento. Eu tava tirando carta, terminando a escola e não sei o que, correndo atrás de apartamento. Eu passei até pro psicólogo, tá? Mas hoje já estou melhor. Ah tá, e nesse um ano guardando dinheiro, a gente conseguiu mais ou menos 30 mil, tá? Então, vocês imaginam o quanto de dinheiro que a gente guardava e do quanto a gente deixava de gastar com besteira, com comida, com coisa pra gente, tá? Então, focamos no que a gente queria e que deu certo. Além desses 30 mil, como eu falei pra vocês, também tinha aquela gordurinha que eu guardava desde os meus 15 anos, entendeu? Aí juntou os 30 mil, juntou um pouquinho que eu tinha e mais ajuda de família e conseguimos ter um casamento lindo e sair sem dívidas. Ah, e obrigada quem fez as perguntas lá no Instagram e contribuiu pro meu vídeo, tá? Então, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero ter tirado todas as dúvidas. Se aparecer mais alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu respondo lá, tá bom? E é isso, gente. Um beijo. Ah, e se vocês gostaram do vídeo, não esquece de curtir. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Vou deixar meu Instagram aqui. Já me seguem. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.